É, Daniel Coxa pode pintar aqui no CSA, mas será que ainda tem bola pra jogar uma Série C aqui pelo Azulão? Fica comigo até o fim do vídeo que a gente vai descobrir. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí, galera do Papo de Azulino? Fala, meu povo! Fala, meu time! Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Vamos chegar o mais rápido possível aí nos 900 inscritos. Beleza? Então vamos embora pra o vídeo. Bom, Daniel Coxa todo mundo já conhece, né? Camisa 10, ídolo do CSA, pode-se dizer assim, ganhou pelo clube. Pra muitos, o melhor jogador aí dos últimos anos que chegou a vestir a camisa do CSA, foi o melhor que eu vi. Foi o melhor que eu vi, né? Eu só tenho lembrança de 2008 pra cá, infelizmente. Não sou tão velho assim. Agora que eu fiz a barba, talvez dê a impressão de que eu sou o mais novo ainda. Mas brincadeiras à parte, gente, aqui a gente vai ver mapa de calor dele, né? No Campeonato Paulista. A gente vai comparar também com alguns jogadores, né? Os daqui e dois outros que em algum momento já foi pedido pelo CSA, pelos torcedores do CSA. A gente vai dar uma comparada pra ver se realmente tá tão distante assim. E a gente vai falar também aqui da pedida absurda do Ciel, né? A gente vai ver aqui o que foi que ele pediu. Mas vamos agora pra ver os melhores momentos aí, fazer o react dos melhores momentos. E aí depois a gente conversa um pouco mais se o Daniel cabe aqui ou não. Aproveita e deixa aqui nos comentários, né? Se você é a favor ou contra essa vinda do Daniel Costa pra o CSA. Eu quero saber muito de você. Aí até pra gente ter esse termômetro, né? De como a torcida vai reagir pra possível volta do atleta. Então vamos embora pro react. Ele jogando pela portuguesa. Óbvio, aqui só vai mostrar os melhores momentos, gente. Eu não vou conseguir mostrar ele errando um passe, né? O que ele tá errando. Mas a gente vai conseguir ter uma noção, né? Comparando com outros atletas que jogaram a mesma competição. Vendo a quantidade de jogos também, né? Ele, eu já adianto aqui, ele não era titular, tá? Ele foi mais reserva do que titular. Todo mundo já sabe, falta... Eu acho que talvez essa seja a maior valência dele, né? Ele não é aquele cara físico, né? Aquele meio campo que vai sair carregando. Apesar de que ele carrega, sim, bola. Ele não é paradão. Eu vou mostrar aqui com o mapa de calor, mas ele não é tão paradão como o pessoal pensa. Mas ele tem essa vantagem. Quem corre a bola, né? Com um toque, ele consegue deixar o cara na cara do gol. Porque ele tem uma visão muito boa do jogo. Isso aí independe de idade ou não. Agora, dependendo da marcação que a outra equipe tiver, aí realmente fica complicado pra o jogo dele. Mas essa é, com certeza, uma valência que ele tem. Ele ainda apareceu pra finalizar pro gol. Apesar de que ali, pelo adversário, eu acredito que tenha sido ano passado. Acho que foi na A2. Aqui. Esse lance é contra o São Paulo. Esse ano, a portuguesa tava perdendo, né? Tava perdendo de goleada. Pra o São Paulo. Mas o Daniel faz isso aqui, ó. Sai carregando a bola. Perceba. Um jogador aqui marcado. Aqui, provavelmente, dependendo do jogador, ele já tinha se livrado da bola. Já tinha tocado. Ou teria atrasado. Pensado demais. Atrasado demais a passada. E teria perdido a bola. Porque, veja. Ele tem cinco caras aqui na bola. Aqui na marcação, né? Pra tentar tirar esse passe. E aí, o que é que o Daniel faz? Ele carrega um pouco mais. Vê a passagem do atacante. E aí, faz o passe. O atacante faz o gol. Então, assim. Isso foi esse ano. Tem algum jogador no CSA que tenha essa inteligência? Porque aqui, bicho. Se você não tem o físico avantajado, né? Como ele não tem. Nunca teve na carreira. Você tem que usar a cabeça. E eu acho que é isso que fez ele chegar até onde ele chegou. Pelo menos aqui no clube, né? Ele é ídolo. Pra mim, ele é ídolo na história do CSA. Então, é questão de inteligência. A inteligência do Daniel Costa talvez se sobressaia em cima dos outros atletas. A achada que ele dá. E a A2. Foi ano passado isso. Interessante. É o passe que ele dá. Com um toque. Aí, você pode dizer. Não, João Paulo. Mas é a A2 do Paulista. Aí, vai entrar naquele debate que eu não vou entrar aqui. É melhor a série A2 ou a Copa Alagoas e a Campanha Natalagoana? Qual é mais difícil? Essa eu não posso responder porque eu não acompanho o Paulistão A2. Não acompanho a série A2 do Paulista. Eu acompanho o Alagoano e a Copa Alagoas tem um nível técnico, eu já disse aqui, tem um nível técnico baixíssimo. Então, aí vai a critério. Quem acompanha pode dizer melhor do que eu. Bom, vamos ver aqui o mapa de calor dele, né? Se realmente ele é um cara paradão. Se não é, né? Vamos ver como é que ele se encaixaria aqui no CSA. Vamos lá. Isso daqui é na série A1, tá? Nesse ano. Ele jogando pela portuguesa, né? Você vê que ele é um cara que... Ele é um meio armador, tá? Olha o tanto que ele preenche o campo. É uma característica que o CSA não tem, tá? Esse jogador que faz isso, o CSA não tem. Quem está fazendo essa função é o Thomas Bastos, que ano passado... Que ano passado, nitidamente, beleza, preenche muito. Mas você vê que ele fica mais aqui, ó. Nessa área do campo. Você vê que ele preenche mais esse espaço do campo. O Daniel, ele já tem essa abrangência. Óbvio, aqui eu estou comparando, tá? Com o Thomas Bastos do ano passado que jogou pelo Operário. Então, ele jogou o dobro... Mais que o dobro de partida que o Daniel, tudo mais. Mas dá pra comparar também. Se você for olhar, gol, ele tem dois. O Daniel tem um. Se eu não me engano, foi de pênalti. Mas pênalti também é gol, né? Eu não sei como foi que ele fez esse gol aqui, o Thomas Bastos. A assistência do Thomas Bastos tem dois. O Daniel Costa tem uma assistência, se não me engano. Só que o Daniel Costa jogou dez partidas só e três como titular. Ele tem uma média aqui de quarenta e um minutos, né? Por partida. O Thomas Bastos, ele tinha de quarenta e seis. Jogou mais, né? Quase a mesma coisa, né? De minutos por partida, mas ele jogou mais partidas. Então, você vê que não está tão distante, né? De um Daniel quatro anos mais velho. Que, sinceramente, se a gente for comparar com o que o Thomas Bastos fez esse ano no Alagoano. E o que o Daniel Costa fez no Paulista, eu acho que o Daniel leva essa. Mas, assim, também comparar qualquer jogador aqui de armação esse ano, eu acho que é complicado. O CSA foi muito mal. Mas, então, quem é que, antes de Thomas Bastos, antes de Daniel, quem é que o CSA pedia muito, né? A torcida queria muito que não fosse embora. O Gabriel, né? O Gabriel jogou a Série A1, a mesma competição do Daniel Costa, só que pelo Mirassol. Gabriel, trinta e três anos. Não é tanta distância, assim, para o Daniel Costa, né? São, eu vejo, como estilos diferentes. Mas, você vê que o Gabriel, ele ficou mais pelo lado de campo, né? Mas, ele também continua naquela. Preenche bem. Pisa na área. Pinga pouco na área. Gabriel, acho que o Daniel também pisou um pouco. Mas, se a gente for comparar número a número, eles jogaram quase a mesma quantidade de jogos. Gabriel foi mais vezes titular. Gabriel não fez gol. Gabriel deu duas assistências. Então, fica muito parecido. E aí, você vê. O Daniel jogou menos. E, toques na bola. Tocou mais. Gabriel não criou chances. Daniel criou. Passes decisivos. Daniel também ganha. Então, a gente... Se a gente for olhar aqui, número a número, e eu já analisei. E aí, vamos lá. Passes certos no campo de ataque. É onde interessa, né? Ele ficar tocando do meio de campo para trás, para um camisa 10. Para a gente, pelo menos, não vai fazer tanta diferença assim. Passes certos no campo de ataque. Gabriel, 11.3. 69%. O Daniel Costa, 17.5. 68% também, né? Bolas longas, 2.2, 69%. Gabriel, 1.6, 53%. Então, assim, são números muito parecidos. Sendo que o Gabriel, ele ganhava aqui, se eu não me engano, era na casa dos três dígitos. O Daniel Costa, pelo que eu vi aqui, ele estava, pelo vídeo que eu olhei pelas pesquisas que eu fiz, estava dando 18 mil. E aí, vocês fazem aquela compensada, né? O vídeo para dar aquela engajada. Talvez esse número não seja tão real assim. Então, vamos botar aí uma margem de erro. Eu acho que ele ganhava ali seus 15 mil, né? Na portuguesa. Talvez até menos. Então, no CSA, eu acredito que ele venha para ganhar por aí. Gabriel ganhava muito mais. E aqui, pelo Mirassol, eu não sei quanto é que ele ganha no Mirassol. Mas você vê que o número, né? Os números estão muito parecidos. E aí, a gente vai para o Feijão. O Feijão que o pessoal, né? Pô, mas o Feijão é mais novo. Feijão é isso, aquilo. O Feijão, ele, segundo os rumores, né? E aí, eu não sei se é verdade. Estava pedindo ali seus 25 mil, né? Quase 10 mil a mais para o Daniel. Pelo menos, baseando nesses números, tá? Aqui, de novo. Nenhum desses números, eu tenho a certeza que são reais. Não tem como saber. Eu não tenho o contrato dos jogadores aqui. Então, isso daqui é só para a gente ter uma noção. É o Keep Poken, o WhatsApp, é o que dá. Eu não tenho nenhuma fonte nesse sentido. Aí, vamos lá. Mas vamos botar 10 mil a mais, né? De diferença do Feijão para o Daniel. O Feijão fez 4 gols esse ano, tá? Jogou muito mais, né? Fez 18 partidas. Daniel fez 10, sendo que só 3 como titular. O Feijão jogou isso daqui de minutagem. 1.371 minutos. E fez 4 gols. Só que desses 4 gols, 3 foram na Copa Lagoas. 3 foram na Copa Lagoas. Desculpa, eu vou ter que excluir porque não é o mesmo nível. A Série C é muito mais difícil do que a Copa Lagoas, né? Então, vamos lá. No Alagoano, ele fez 1 gol. Jogou 9 partidas e fez 1 gol. Jogou aqui a pré-Copa do Nordeste. Ele jogou aqui a Copa do Brasil. Mas aí, tudo bem. A gente tem aqui que ponderar algumas coisas. Mas, no Alagoano, se a gente for colocar também a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, 11 jogos, fez 1 gol. Tá muito perto. Eu tenho que comparar, gente. Esses números não tem. O Feijão não tem mapa de calor pra eu olhar como tá jogando, como não, né? Pra gente ter essa noção. Porque, às vezes, o campo... Às vezes, os nossos olhos enganam. Então, é sempre bom a gente estar baseado nesses números brutos pra gente ter uma noção real das coisas. Porque eu vi muita gente... Ah, não. Mas o Feijão é muito melhor do que o Daniel. Participação em gol. Direta, né? Direta. Ele pode ter iniciado uma jogada, pode não. Então, isso daqui vale 10 mil a mais do que o Daniel? Tem que ver. Eu acho que o Feijão não seria a solução dos problemas pra UCSA. Como o Daniel também não, tá? Inclusive, mais pra frente, eu vou falar a minha opinião sincera aqui da situação. Bom, analisando esses números, né? E aqui eu não vou ser nem um pouco clubista. Eu vou deixar a admiração do atleta de lado. Sendo bem sincero pra vocês. O Daniel já é um atleta de 35 anos, né? 34, vai fazer 35 anos já. Eu não acho que ele vai ser um jogador caro. Não acho. Eu acho que ele pode render, sim. Mas tem um asterisco. O Daniel, eu acho que ele deveria vir pra ser... Eu acho que ele deveria vir, tá? Mas eu acho que ele deveria vir pra ser um reserva de luxo. O que é que é um reserva de luxo? É um cara que vai sempre estar entrando, sempre que possível, né? Ele vai estar em algumas situações de jogo. Vai trazer pra você experiência. Vai trazer essa qualidade no toque de bola. Uma achada. No momento difícil, talvez ele chame a responsabilidade, como já chamou, pelo CSA. Então, eu vejo ele como um reserva de luxo. Ah, João Paulo, mas se é pra ser reserva, a gente já tem aí o Thomas Baixo, a gente já tem o Giovanni. A minha escolha. Thomas Baixo não ficaria no time pra mim, né? Thomas Baixo, pra mim, não ficaria no time. Então, eu acho que seria mais inteligente. Dispensa o Thomas Baixo. Deve ser mais caro, inclusive, do que o Daniel. Traz o Daniel e aí você traz uma outra peça com outra característica. Um camisa 10 e mais carregador de bola, né? Um cara que tem uma característica diferente, né? Que vai agregar mais na parte física, mas que o Daniel e o Thomas Baixo agregam, né? Se eu for comparar o Daniel hoje e o Thomas Baixo, eu acho que o Daniel ganha. Eu acho que o Daniel joga mais bola. Daniel e o Feijão. Velho, não tem como saber, mas eu acho que tá bem ali. O Feijão tava jogando dois campeonatos que, sinceramente, eu acho que são fracos. O Daniel fez um bom campeonato paulista, dentro das suas possibilidades, jogando pela portuguesa. Mas não era titular. Então, é bom que a gente frise isso, né? Pra não ficar parecido com a sua viúva e tudo mais. O Daniel não era titular. Ele jogou três jogos apenas como titular. E tem aí os seus 41 minutos, né? De média. Por partida. Então, é realmente um tempo. Tem problema você gastar 15 mil conto num ídolo que joga em um tempo só, mas que você sabe que pode dar um retorno técnico? Ele ainda dá esse retorno técnico? Eu acho que vale. Eu acho que vale, né? Eu acho que vale mais você gastar no Daniel do que você ter gasto no Celcinho. É uma opinião. Eu acho que o Daniel pode render mais para o time do que o Celcinho rendeu. O Daniel fez uma pedida aí de... Já acertou base salarial, segundo as informações, né? Já acertou base salarial. Ele só pediu uma renovação automática caso o clube suba para a Série B. Eu vejo problema nisso? Não. Não. Por quê? Primeiro ponto. Ele tá buscando o seu. Do mesmo jeito que o clube vai buscar os interesses dele, o empresário do Daniel vai correr atrás dos interesses do atleta. O Daniel, pelo que eu entendi, ele já teria essa garantia de jogar no ano que vem pela portuguesa. Então, eu não vejo problema nele pedir essa renovação automática caso o clube consiga o maior objetivo dele no ano. Não é o CSA se manter na Série C, não é nada, não é dinheiro, não é gol. É simplesmente ele se manter trabalhando no clube, né? Manter, se manter sendo um ativo do clube. Sinceramente, eu não vejo nada demais. Eu não vejo nada demais nisso. Ah, João Paulo, mas se ele for só reserva... Beleza, eu acho que dá para colocar no contrato. Ó, Daniel, a gente tem essa renovação automática, mas vamos colocar se você conseguir fazer... Se você conseguir fazer tantas partidas pelo CSA, aí massa. Aí a gente faz essa renovação automática até o final do Alagoano. Por mim, tranquilo, tranquilo. Não precisa ser até o final do ano 2024, não. Eu acho que dá para você fazer dessa forma. Eu acho que é uma forma de você negociar, tá? Se o problema for esse, eu acho que dá para você resolver. E agora o Ciel, né? Cara, eu acho que o Ciel joga muita bola. Eu acho que o Ciel, se vier, vai marcar muito gol pelo CSA. Mas precisa... Da mesma forma do Daniel, né? Vai precisar... Eu acho que o time vai ter que jogar com dois volantes. Dois primeiros volantes, né? De muita marcação, que no caso seriam Moisés e William Oliveira. E teria que ter pontas de velocidade que o CSA não tem no elenco hoje. Ah, então eu acho que o CSA vai precisar... Para trazer um Daniel e para trazer o Ciel, você vai precisar ter esses pontas de velocidade. E eu acho que o Daniel e o Ciel não jogam juntos. Opinião. Eu acho que você perde dois jogadores aí no seu momento defensivo. Então eu acho que é um ou outro. Por isso que eu falei. Daniel, reserva de luxo. O Ciel viria para ser esse titular aí na centro avância. Ah, João Paulo, mas eles não jogam na mesma posição. Sim, eu sei que eles não jogam na mesma posição. Mas na hora de você montar o time defensivamente, você vai precisar de um comprometimento tático dos atletas. Para que eles façam essa parte defensiva. E aí você não vai ter nem o Ciel, nem o Daniel Costa. Então você vai poder ele manter ali as suas duas linhas de quatro e tudo mais. Porém, o Vinicius Bergantin vem fazendo até uma primeira linha de cinco, uma segunda linha de quatro. E aí fica só um cara lá na frente. E quem é que vai ser esse cara? Entendeu? Então eu acho que hoje joga um ou outro. A não ser uma situação de jogo e tudo mais. Que aí você precisa ir para frente e aí você abre mão de volante. Porque aí você já está atacando mesmo e já era. Mas hoje, hoje eu vejo dessa forma. E aí você vai precisar contratar pontas de velocidade para você poder suprir essa deficiência que o CSA tem. E poder tirar o melhor desses dois atletas. Então vamos lá. O Ciel pediu aí os seus 50 mil. Que aparentemente era o que ele ganhava na ferroviária. Tem gente que diz que é isso mesmo. Tem gente que diz que é menos. Mas tá, beleza. Eu acho que o CSA, ao invés dele contratar dois de 25. Que não trariam esse retorno técnico. O Ciel viria para vestir a camisa e ser tudo lá. Para pegar a camisa 9 e tomar conta da posição. Eu acho que esse valor dá. Eu acho que o Ciel vai entregar. Se o time for montado para ele fazer gols. Eu acho que ele vai entregar. O resultado final vai ser positivo. Então salário. Eu concordaria com o salário de 50k? Sim. Eu vou até colocar aqui do lado. Sim. Salário de 50k. Ok. Mas aí você vai para as outras pedidas. Aluguel de casa com piscina. Aluguel de casa com piscina. Aí para mim já é o primeiro absurdo. Segundo. A cozinheira. Que ele pediu também. A cozinheira. Parece que ele já tem a cozinheira. O CSA só arcaria com o salário. Beleza. Ele é um cara que se cuida. Enfim. Vamos lá. Cozinheira. Pilates. Eu acho que foi só. Ah sim. A multa de 150k que o CSA teria que pagar. Para o Ferrão. Velho. Dentre essas opções aí. A única coisa que eu consigo concordar aí. Tá. Cozinheira eu acho que dá. Querendo ou não. A não ser que o CSA disponibilize. Essa. Disponibilize isso para o elenco todo. Lá no clube. Vocês vão ter almoço aqui. Enfim. Estou jogando ideia só aqui. Aqui. Não tem informação nenhuma. Mas aí você poderia disponibilizar para o elenco todo. Vai ter almoço aqui. Todo dia. Para os atletas. Para a gente cuidar da parte física. Dessa parte de alimentação dos atletas. E tudo mais. E não ser algo somente para o Ciel. Porque aí você vai tomando. Vai dando um monte de regalias. Além do salário alto. Isso daí. E a chance disso criar um racha no elenco é muito grande. Então é só uma opinião. A multa lá para os caras. Aí beleza. Aí a minha dúvida. Se a multa era para o Ferrão. Se é para o Ferroviário. Ou se era. Em caso de quebra de contrato com o Ciel. O CSA pagaria 150 mil reais para ele. A multa seria para ele. Ou para o clube que ele estava. Eu acho que o CSA vai ter que analisar direitinho. Eu acho que você tem que fazer algumas. Algumas concessões aí. Para você trazer um atleta desse porte. Mas às vezes eu acho que a pedida foi a mais. Eu acho que foi pedida de quem não quer vir. É só uma opinião. Então resumo do vídeo. Eu acho que o Ciel não vem. Eu acho que a pedida dele foi absurda. E Daniel. Eu acho que dá para vir. Seria um reserva de luxo. Mas eu dispensaria o Thomas Baixo. Traria o Daniel. E traria mais outro meio campo. Então é isso galera. Não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. E vai ser um prazer ter você. Fazendo parte desse time. É isso. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.